Eu arri no meu cabelo sem me conhecer Aqui eu sou um cara esperto, já colei pra ver O que quero da morana com um sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobre eise, talvez seja melhor nem dizer Eu sou o lado da zona oeste, eu sou a menina da zona sul Menina, mulher, que intimida atitude Quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude Ela é só verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Então, morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca